Oi, eu sou a Tita, eu sou fotógrafa e esse é mais um vídeo de inspirações, a minha playlist de inspirações onde eu sempre estou aqui mostrando para vocês alguém, algum artista que produziu alguma coisa nem sempre precisa ser fotografia, mas por enquanto estamos dentro do gênero fotografia quem ainda não assistiu os outros vídeos que eu fiz nesse modelo, porque eu fazia antes normal e tal agora em 2019 que eu comecei a fazer um pouquinho diferente e o pessoal gostou bastante então é por isso que eu estou continuando, até o momento só mostrei fotógrafos como eu disse mas como o nosso canal também é de fotografia e eu sou fotógrafa é um pouco óbvio que eu vou mostrar para vocês bem mais fotógrafos e fotógrafas mas aguardem que eu com certeza vou mostrar para vocês ilustradores, artesãos então fica aqui uma dica também da minha caixa postal caso você queira mandar o seu trabalho para aparecer aqui nem sempre precisa ser uma inspiração minha, pode ser uma inspiração do geral para vocês de eu mostrar um produto, de eu mostrar uma arte aqui e para te inspirar de alguma forma para praticamente estimular de algum jeito então mande o seu trabalho para aparecer aqui ou aparecer no recebidos também eu estou com uma luz aqui, agora já saiu, estava uma faixa de luz, de sol, amazing, mas agora já saiu então hoje eu vou mostrar para vocês, hoje que calhou de ser no dia da mulher não foi de propósito, eu já estava com ela na minha agenda mas eu acho que vale por ser uma pessoa que é mulher, que é fotógrafa e que tem um trabalho muito feminino ah, e antes de tudo, se vocês quiserem conhecer o meu trabalho, se você veio aqui só por causa dela por favor, conheça o meu trabalho, o link do meu site está na minha descrição hoje mesmo, que é o dia internacional da mulher, eu postei algumas fotógrafas brasileiras no meu stories que eu gosto bastante, então corre lá que eu acho que ainda dá tempo de você ver se você está vendo hoje no dia postado me siga no Instagram, Tita Montrassi ou Patrícia Montrassi então convido você para conhecer os meus trabalhos autorais e comerciais eu faço trabalhos comerciais como ensaios fotográficos, festas, etc, um monte de coisa inclusive um aviso muito importante, eu estou indo para Florianópolis, né se você quiser saber mais sobre isso, o vídeo anterior conta tudo eu passei numa convocatória no Floripa na Foto e o meu trabalho vai ser exibido, o Fuga, vai ser exibido no festival agora no fim de março, e eu estou com a data de 24 de março para ensaio fotográfico, se você quer fazer um ensaio fotográfico comigo em Florianópolis por favor, ente em contato, porque vai me ajudar muito a ir até lá e também de encontrar vocês, peculiares, quem quiser me encontrar me avisa, me manda mensagem, um sinal de fumaça, qualquer coisa e também posso levar prints do Zodíaco e do Brioche para vocês adquirirem então me avisem nos comentários, DM em box, por favor porque é muito importante esse retorno de vocês e se você conhece alguém de lá, avisa que Tito está indo para Floripa, ok? bom, tenho certeza que se Francesca estivesse nesse mundo, na minha idade ela estaria batalhando como nós, como eu quando ela estava lá, nos anos 80, ela já estava na batalha já era difícil para uma mulher e ela foi uma das que ainda não tinha nome trabalhou muito, mas que infelizmente todo o peso de ser um artista, de tentar ter um reconhecimento, de viver disso ela não aguentou, infelizmente tirou a própria vida não lembro exatamente a idade, 21, 22 anos, algo assim muito triste, porque logo depois os pais ficaram tão em choque que o pai dela acabou, sei lá, eu não sei se eles se sentiam culpados agora os dois também já faleceram, inclusive recentemente então agora acho que só tem o irmão da Francesca, vivo que provavelmente é o que está cuidando do legado dela mas antes disso o pai dela cuidou do legado depois da morte dela a vida inteira e lógico que ela se tornou uma fotógrafa muito conhecida um exemplo para muitos fotógrafos e fotógrafas e é bizarro ver tudo isso acontecer só depois que a pessoa morre e tira a própria vida quantos artistas não viveram isso? é bem triste mesmo, porque que agonia que dá deles não estarem aqui para ver esse sucesso quando eu conheci a Francesca foi na escola de fotografia eu olhei para as fotos dela e pensei caramba, que coragem e se você for assistir o documentário que tem que chama The Woodmans é Francesca Woodman a família dela são os Woodmans de que ela não fazia para chocar que era para ser um ato feminista ou nada disso ela fazia porque ela puramente queria mostrar como era o universo dela o que se passava aqui dentro ela queria passar ali através da fotografia inclusive lendo um dos livros dela que eu não possuo ainda tem um trecho do diário dela que ela diz que ela é... tentou ser musicista ela tocava piano e ela não via como e é tão assim bizarro porque isso aconteceu comigo também quem conhece a minha história então eu me vejo muito no trabalho dela e no caminho que ela levou e realmente não é fácil eu acho que eu estou naquela fase de tentar reconhecimento porque a gente faz tudo isso e coloca na internet e manda para uma convocatória lógico que a gente quer reconhecimento a gente quer que as pessoas vejam e também partam a consumir aquilo porque a gente quer viver disso tem gente que fala eu vivo de arte olha, se você não tem contas para pagar ok, mas eu tenho e eu gostaria muito de viver não na parte que ela tirou a própria vida, lógico mas eu acho que ela tentou ela foi atrás, ela mudou de segmento ela tentava ser criativa de qualquer forma ela ia atrás de propes ela ia em brechós tudo isso tem nos diários dela que você encontra nos livros dela então é uma história muito incrível que infelizmente não continua acho que se ela estivesse aqui viva hoje ela provavelmente estaria já teria alcançado o sucesso eu acho que podia demorar um pouquinho mas ela ia alcançar sim porque as fotos dela fizeram uma história era impossível que as pessoas alguém não ia enxergar isso ao longo dos anos ainda mais tendo dois pais artistas e famosos eu acho que uma hora ela ia despontar sim mas infelizmente ela não pôde ver isso fazendo jus ao legado que ela deixou pelo menos eu estou então se você não conhece essa fotógrafa incrível que é a Francesca hoje eu vou mostrar um livro que é esse aqui Francesca Woodman essa é ela né ela trabalha muito com autorretrato na verdade quase sempre autorretrato poucas fotos dela não tem ela nas fotos e esse livro não lembro mais enfim cada lugar onde ela morou e ela criou está separado aqui as fotos que ela fez ao longo desse período é incrível assim porque por mais que ela tem praticamente mais de 800 fotos arquivadas né que a família cuida e nem todas foram publicadas nem todas vão para exposições e mesmo na internet se você digita a Francesca Woodman nas imagens você não vai ver todas as fotos é muito incrível isso nesse livro por exemplo tem fotos que eu acho que eu nunca vi nunca vi na internet e tem outros livros também que eu já folhei também nunca vi na internet fotos que tem lá dentro então os livros delas são caros né infelizmente mas eles têm muita foto muito texto e é muito legal de você ler de você se inspirar e eu acho que vale a pena se você é um fotógrafo e uma fotógrafa mesmo não sendo de autorretrato você conferir o trabalho dela porque é algo atmosférico intenso obscuro pesado que te inspira de verdade de alguma forma eu tenho certeza que ela vai te inspirar então esse livro eu folhei para vocês mostrei vou deixar aí agora vocês com esse vídeo e eu volto no final para dar o meu último recadinho então vem aí e aí e aí a eu eu Amém. 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 E aí? Lindo, né? Lindo. Uma dica que eu dou muito, assim, para quem mora aqui em São Paulo ou que vai visitar São Paulo é visitar a biblioteca do IMS, né, do Museu de Fotografia, Que tem praticamente todos os livros da Francesca É só você conversar com a moça lá da biblioteca E falar assim, olha, desce todos os livros da Francesca que você tem Que eu vou passar o dia inteiro aqui folhando Foi o que eu fiz Então, tem um livro lá que eu quero muito Que ele é um com a capa toda branca, assim Só tem acho que uns pontinhos Esse é um livro que eu queria muito Mas ele é caro e aqui no Brasil não vende Então um dia vou investir e ter esse livro Porque o texto é muito, muito bom É um texto gigantesco Mas tem muitos detalhes Então o meu sonho é ter esse livro E é isso Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica Se você não conhece o trabalho dela, por favor, vá atrás E se você não conhece o meu trabalho, por favor Também apoie Entre no meu Instagram, no meu site Adquira um print Todos os links estão na descrição É isso então Vejo vocês num próximo vídeo Tchau